Ah, safados do mundo, bem-vindos a mais uma segunda-feira, bem-vindos a uma terça, não importa o dia que você está vendo Bem-vindo aí a mais um dia de aprendizado e de cultura Você se lembra dos três irmãos? Comigo, contigo e consigo? Aí você fala, como assim três irmãos? Sim, muito comum de as pessoas se equivocar e escrever Comigo, contigo, consigo, não são trigêmeos, o migo, o tigo e o sigo Você vai escrever tudo junto, comigo, contigo, consigo É o mesmo caso do conosco, o conosco você só vai usar 100 determinantes depois dele Então ele vai conosco, elas vão conosco, agora eu posso falar, ela vai com nós dois? Não vai falar, ela vai conosco dois que eu mato você Agora uma piadinha para me despedir Certa vez um professor amigo meu falou que havia pintores pintando a casa da irmã dele E a irmã dele falou, vocês querem comer conosco? E um deles falou, opa, um conosquinho eu vou aceitar Então com conosco, sem nosco, com nós, sem nós Curta a página, apareça por aí, compre o Gramática Abraço para todo mundo, rock'n'roll forever E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti